A CIDADE NO BRASIL E vão e vivendo misturado com meu povo Somos um só e isso nunca vai mudar Nasci e cresci aqui e sempre fui o meu lugar No campinho jogando bola ou na quadra Cê dega meu bairro, minha casa I love quebrada, nos troco nos bilhar Sou molecada, infância boa Ninguém ali tinha namorada Polícia e ladrão, pega ajuda com meus irmãos A rapa toda reunida, não tem preço não Muita saudade daquele tempo bom Muita saudade também do meu primo Tia Mulipão, descanso em paz Parceiro, muita satisfação, o corpo foi embora Mas a sua presença não Seu espírito, alma, coração Nos acompanham nesse mundo que te levou Sem explicação, mas eu sei que você está Num bom lugar, ouvindo o som do lado Do sua bota, quem sabe murrar Com uma paz de parceiros que se foram também Mas estão do lado de Jesus e não no além E foi um dia cedo, uma manhã de chuva Despertei só pra falar com os loucos Que me escutam só minha voz E não se assusta, meu truta, não se iluda Campo grande é embaçado, a luz da lua Eu peço paz aos manos levados de viatura E todos os outros que suportaram essa tortura Ligue o rádio no seu quarto, o partner no seu carro Com o tempo o rap envolve a compromisso e eu não paro Não calo, até assino 33 Pelo tráfico de ideias que eu passo pra todos vocês O rap é minha arma pra levar Deus pros irmãos Cada rima é uma bala, eu tenho muita munição O que fazer, o que dizer Quando não tem pra onde correr Bem sei que Fala é embaçado, muita de malucada Pouca palavra, muita lágrima O cu vai se durar E não mais tempo a ser o febre Espero que tenha encontrado o pai Não sei, não sei porque mataram meu irmão Muita raiva por dentro Mas vou liberar perdão, verso pesado acionado Tipo C4, destrói Não solta a base que o detonador já tá com o COI Talvez não seja pela cor Nós é sangue sofredor É do gueto por amor Estilo original a toda hora e onde for Na garganta dá um nó Mas amor pra favela é bem melhor O que fazer, o que dizer Quando não tem pra onde correr Bem sei que Fala é embaçado, muita de malucada Pouca palavra, muita lágrima O cu vai se durar E não mais tempo a ser o febre Espero que tenha encontrado o pai Porque pra se dar bem Não é de onde eu vim Não é pra qualquer um não Já vi vários cair Isso é fato e você pode confirmar Tem que ser muito valente pra entrar lá Luz do luar Os caras sonham com nave e com moto Tá fechado nos kits e ostentando nas fotos Impor no pé o melhor boot Depois vejo a família postando luto No Facebook Porque buscam o caminho errado O atalho mais fácil Deixar o estudo de lado E partir pro tráfico O Brasil tá sim Há vários anos truta Mais de 100 tiros num carro no rio E nada muda Mano, cê surta Desigualdade é absurda Trampo o mês inteiro por um salário que até assusta Cê escolhe viver bem, ter uma vida curta Ou vive uma vida com Deus e ter uma vida reta e justa Prefiro a segunda opção, irmão Porque é esse ozão Na minha percepção Tá difícil hoje em dia até pra quem é cristão Imagina então Pra quem tá perdido nesse mundo cão Decepção Ou talvez frustração Por crescer num lugar onde você não tem tanta opção Se a esperança é a última a morrer Se ela esperar no sul Será que vai dar pra socorrer? Vou ler daqueles menores que eu já perdi na vida Que foram sem explicação de forma agressiva Morreram buscando um sonho, uma perspectiva Rola uma lágrima igual no som da expressão ativa Somos todos iguais aos olhos de Jesus Foi pelo rico e pelo pobre Que ele morreu na cruz Não liga pra minha corão de onde eu fui criado Ele me ama e pronto Eu não vou ficar calado Tô correndo atrás do meu sonho Esse é meu chamado Faço rap porque eu amo pra isso Que eu fui enviado Falo na gíria mesmo Tá osso, tá moiado Esse é nosso dia leve Quem é rua tá ligado De preconceito e olhar torto Eu tô injuriado Nem todos que vem de lá É bandido ou trocado Sou rapper favelado E uso uns pano largo Mas amigo de Deus Ele sempre anda do meu lado